Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Falta um pouco. E aí Mercurio, o que é isso? Agora sou eu e você, meu gostoso. E aí Mercurio, calma. Oi. Vito, Vito, Vito. Obrigado pelo seu sub, meu amigo Bren. Capitão ser o mesmo. O do Cruzeiro? Eu não botei dinheiro no Cruzeiro não. Cruzeiro e Santos, né? Eu pensei em colocar no Cruzeiro, porque o Santos eu não boto no Lefa não, velho. O comando deu liberação. Vocês estão indo para a linha de frente. Sério mesmo. Se equipem e vejam os para-quer. Porra, viada. Agora. Vai nessa. Vai nessa, vai. E tome cuidado. Não, vai da merda, velho. Deu mesmo? Só não escuta o Zão, velho, que ele mandou um time do Nordeste aí que vai te umar no cu, velho. Não, pera aí. E você aí, você ainda mutou o Santa Cruz no meio, Zanfato. Manda no seu cu, velho. Pera aí, vamos ter pera aí. Você ainda fala do Santos. Eu ainda falei, o Santa Cruz é o time de coração do meu pai, mas eu não vou apostar nele. Meu pai é sofrido. Vamos ter muita calminha nessa hora pra falar. Calma, ô, de 4x1 no primeiro tempo do Sport, velho. O meu Sport tá cagando. Você não fala do Santa Cruz, não. O Santa Cruz tá ganhando. Ih, loadout, hein. O Santa Cruz não nem jogou ainda. Ainda, porque ele não tá perdendo aí o time. Nem série ele tem, Zanfato. E aí que é loadout, ô... Porra, foi essa bosta do Sport e ia fazer essa cagada no pau? Eu vou pegar um pra gente. Calma, calma. E tu vai pegar um que vai pro cara, entendeu? Ah, é, não dá, né? Verdade. Cancela, cancela. No trem, no trem. Ah, mas eu vou ter que matar os AFK tudo aqui. Briga de AFK, velho. Olha ele, velho. Ele só mata sempre. Briga de AFK, velho. Aí tá dormindo. O Messi ganhou o mero jogador sem fazer nada. Tem um esquadrão inimigo caçando você. Cuidado. O Messi já ganhou? Dormindo, Zanfato. Briga de AFK, velho. Trem horroroso. Tá sim, Alex. Olha lá os caras vindo, velho. A pergunta que você tem que fazer não era essa não, Alex. Era o Codem. O Codem. Algum dia vai parar de bugar? Porque bugado ele sempre foi. Olha, velho. Porra, Zanf. Briga de... Briga de AFK, velho. Dormindo, hein? Pera aí, peço perdão. Peço perdão. Eu tava vendo o Santa Cruz ali, que o Vivo tava me irritando. O Santa Cruz é o que, Zanfato? Cara, o Santa Cruz vai dar o boa. Vai dar a boa. Vai dar a green. Vai, né? O problema mesmo foi a porcaria do Sport. Eita porra, eita porra. Tem gente aqui, velho. Muita, muita gente aqui. Salta ele, salta ele, salta ele. É, ó. Boa. Parece até que eu tô vihaco, né, velho? Vira chicletinho. Subi neles aqui, hein. Tem alguém no interior daqui, Zanf? Eu tô chegando agora. Calma, ganhei um Gulago. Ó, tem ninguém... Não, tem ninguém não. Eles tão falando pra cacete aqui, hein. Tem ninguém não. Pera aí. Entendi, Bands. Olha aí, ó. Peguei um, peguei um. Eu tô aqui. Pega o segundo. Ó, chegou aqui, ó. Tô vendo um inimigo. Nossa senhora, muito forte. Você conjeita aqui, menino babônica. Zanf, eu não entendi nada, Zanf. Muita mina, muita mina. Eu não entendi nada, cara. Eu não entendi nada, velho. Opa, tomei tiro aqui, vira. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, perdeu. Não, pera aí, maravilha. Isso aí são os hormônios da buxância, né? Você tá sendo nervosa. Manda maravilha, velho. Manda maravilha tomar no cu, velho. Não carregou, não, velho. Tem respeito, não. Carrega um menino nove e meio, não carrega três imbecil. Por causa do peso, né? Que isso aí, velho? Aquele mesmo. Morri, ó. E-mail. Thiago matou. Valeu, atentativo. Já dá pra clicar ali, Zanf. Hora de voltar pra base. Tá indo aí. Tá indo aí. Tá vendo? Peraí, eu... Ô, Pedro Lemos. Passou pro Saublet. Ô, Pedro Lemos. Eu não acredito que você... Fala Samel, Phil. Tá, sempre que tiver. Sempre tá. Eu não acredito que você tá reclamando desse time. Travessando trilheira. Olha ele passando a trilheira. Tô vendo pelo Ghost Inverse aqui. Ó, aqui. Deu time. Aqui. Na barqueada. Mais um atravessando a trilheira. Tá no vagueado. Essa porra de rajada, é... É, Binho. Geralmente, é foda. É um inimigo. Marquei, marquei. Gol do esporte. Poxa, muito legal o gol do esporte, né? 4x2. Aos 80 minutos. Gol do esporte. Que legal. Não, os afogos não falam, velho. Deu merda? Fica aqui, cara. Fica aqui, cara. O esporte já perdeu. Já paga. Para. Acabou. Acabou. Deu red. Acabou. Isso que dá botar time ruim em apoio. Me fudeu em duas apoias. Tinha uma caixa de armamento chegando. Tais vendo a ofensa aí, mano? De nada. Ô, Vieira. A casa que tu tá cassinando. Ela tem o quê? Ela tem cassino também, não? Tem, tem, tem. Tem o Blackjack e tudo mais? Tem, tem. Se quiser jogar com a gente amanhã, fica à vontade, velho. 7 horas da noite, a gente tem cassino aqui. 7 horas de cassinagem? Uhum. E amanhã é o saco, né, Zanzan? Gratuito, S. Ei, mas você tá com um merendo, né? Eu tô pobrão. Ah, ô, Zampa. Você pra ganhar dinheiro com o velho de alanjo é ligeiro. Você sabe disso, né? Os caras lá do loadout. Eles estão pegando o loadout. É, daqui a pouco. Só a situação aqui, viu? Da porra. Tô virando em mim. Não vai dar alanjo. É, que isso é isso. Saquei nada esse mês. Não paguei. Pô, já tá com um. Já tá com um. O Zanf, quanto é que foi o teu IPVA mesmo? Não, não ficou caro não, velho. Quanto é esse caro não? É, 4 mil. Caro não. Tá bom. Eu achei que o doido ia ser muito maior, o povo pagar 1.500 lastra. Gasto se movendo. Eu tá 1.089 pra pagar a vista, foda-se. Pagar a vista, Chabinho. Bota pra foder aí. Cartão bloqueia, né? Pra pagar a primeira no metade do ano. Ah, mano. O cara tá ainda aí, foda-se. Indo pra lá. Achei. E quando paga a vista, o cartão bloqueia. Não dê ele, não. É. Deu 6.900 de goto pagando a vista. Pagando a vista, cara. Olha o cara. Olha o cara, olha o cara. Olha os caras. E aí, Josh? Cara, olha esses caras. Meu Deus. É, Zanf, olha pra loja. É, velho. Vou tentar pegar a rodada aqui. Vou tentar pegar a rodada aqui. E aí, eu... Ah, moleque. Puta merda, Zanf. Caralho, olha esses caras. Caralho, olha esses caras. Caralho, caralho. Nossa, tô na moda de zanf. Vou pegar a rodada aqui. O que? Onde é de 12, velho. Que lixo. Que lixo. Que lixo. Eu ia fazer uma play aqui. Pra comprar os dois, eu comprei esse. Falaram isso, velho. Não comprei um profissional, velho. Fazer esse trabalho, você. Apesar de que tem dinheiro, é você, né? Não. Não, não é merda. O cara fez uma missão impossível. Eu vi isso. Ele subiu. Ele veio do céu. Pra me matar, velho. Raiva da porra. Pode arruir, Zanf. Tá ligado, né? Raiva da porra, velho. Talvez o nervoso tá falando aqui perto de mim. Exatamente o melhor. O anjo da morte. Torra, Fábio. Torra, Fábio. Corre lá e compra o Vieira. Não faz a merda que eu fiz de comprar o Vite sem querer. Eu nem vi o Zigot. Ainda quanto é que tá? O do HRV. Vai, vai, vai. Vai reto, reto, Fábio. É teu, é teu. Vira, vira, vira. Corre, Fábio. Corre, Fábio. Por isso aí, vai embora. Vai embora pra longe. Esses caras aí já tão lendários. Já era dozeiro lendário. Nem fica aí não. Vai embora. Buf, 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 buf. Bicho, esse buf, buf, buf aí, mano, o cara não vê nada, velho. É só ver o efeito do ano novo e o buf. Tava só o fogaréu. É, o fogaréu e aí o cara cai no chão. Ei, Fábio. Buf, buf, buf. Eu vou ver o zap aqui, tá? Enquanto estão aguardando aí, tá? Vou ter que juntar um capital aqui, peraí. Ah, o cara tá aí de novo, velho. O cara já foi atrás de você ou o bugou? Ah, já tô tomando tiro, já tô tomando tiro. Ô, bugou o áudio aqui pra mim. Ou ele já foi atrás de você aí? Não, eu tomei tiro não. O que que é? O que é que eu tô vendo o zap quando tomou daqui, velho? O que é que tem mais dinheiro? É, bruf, 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 bruf. Aqui eu já estou xingendo pra mais um, hein? Mais um. Ei, tchau, eu tô aqui no aguardo aí, ó. Folha de São Paulo, Zafa. Empresa chefiada por subir um dia dado de 90 bilhões sem pagar imposto. Sem pagar imposto? É, paguei imposto, né? Cara, Night Will, vou pegar não, velho. O S24 agora não, velho. Eu peguei o S23 de lançamento, pô. Ó, dinheiro na loja, Zafa. Deu bom, deu bom. Eu vou ver se tem um dinheiro aqui no teado aqui, peraí. O S23 de lançamento, Zafa. É o meu amigo boa. Paguei. Agora, Ribeira volta agora. Agora aqui, agora é o time. Regame, regame. A hora é agora, viu, time? Vou pegar um carro pra gente, peraí. Não, eu estou de brulho, né, velho? Ó, cach... Ó, placa precisa aqui, ó. Mandaram uma foda aqui, Nortrádica, Nortrádica. Ô, João, isso aí não foi o dia que todo mundo foi embora, deixou ele na festa, depois ele disse que comeu um arroz e viu uma galega. Quem é esse? Tem um amigo meu que morreu, pô. Quem morreu? Um amigo meu, ele... Disse que deixaram... Foi pra festa, tá? A gente falou, vai, vamos-se embora. Não, pô, tá cedo, que não sei o quê, bora. Aí ele chegou lá de manhã, comeu um arroz e viu uma galega. Ó, tem um cara aqui do lado direito, viu? E também que queria subornar o vigia pra poder comprar cerveja lá embaixo. Cadê ele, cadê ele? Pera aí, vou abrir o jogo aqui, mas tá aqui. Aqui, ele aqui, ó. Mara aqui, Jonas, na nossa frente, ó. Passou pro lado direito. Tem na loja, lado esquerdo. Olha o caixa aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Lá de esquerdo agora. Do outro lado da pista aqui do trio. Do outro lado do trio do trem, ó. O cara que botou aqui. É os mesmos caras daquela hora, viu? Os dozeiros. Ó, a caixa de rapaz! Mano, é muita gente, tamo na merda. Eles vão tentar... Muita gente? É, quatro vagabundo, tudo dozeiro, andando juntinho. É os mesmos, cara. Eles tão aqui. Tão na loja ainda. Tá. Vou botar o arceiro. Calma, com calma. No trem, no trem. A gente pode parar ele. Fala comigo, Zafa. Fala comigo. Fala comigo, Zafa. Fala, mano. Oi, eu tava... O cara brilhou, velho. Eu atropelei dois caras aqui, mas nenhum deles toma dano, velho. Tem um afastado na beira d'água, viu? Tem um afastado na beira d'água. Vai morrer aí, Vieira. Vai morrer todo mundo, velho. Esses caras aí... É game play. Tão jogando juntinho. Tá dois tirinhos de dois encostos. O time não aguenta não. O time não aguenta não, velho. Vieira, você não aguenta isso não, Vieira. Você é o cara do vídeo aí. Fudeu, fudeu. O cara tão jogando juntinho. O Vitor já correu. O Vitor largou, Zafa. Você tá sozinhão. Agora ele voltou. Tá brigando de novo. Ele voltou. Tá brigando. Agora é a hora. Vieira. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Puxa. Quebrou um. Vitor quebrou dois. Olha, Vitor. Chegando, Vitor. Olha agora. Hum, tomou de sniper de lado. Ele nem viu, tá? O Vitor nem percebeu. Ele tacou smoke nos caras. Pra esconder os caras. Tá tranquilo. Não se empolga ali, Vitor. Tomou de novo o sniper. Tão novo. Se empolga aí. Três, três dentro do pé. Três dentro do pé. Olha agora. Esses caras aí é profissional. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. É, esses aí é profissional. Esse aí não é do time deles, não. Eles tão reclamando que os sniper tá fudendo com eles também. Na ponta do trilho do trem. No que você passou, não? Deu merda. No caminhão aí, Vitor. Bora, bora, bora. Morreu. Vitor morreu. É, eu tentei ali. Meu amigo, o Godinnes. Toma. Fábio, não faz merda não, viu, Fábio. Para aí, Zé. Pera aí, oi. Não tá jogando com nós, tá só... Olha eu que tô jogando com vocês, caralho. Viver. Fala, fala, fala. Aqui, tá aqui, tá aqui. Jogando o nosso dinheiro, não dá pra trazer o meu dinheiro não, né? Pera aí. O meu amigo tá fazendo apostas. Eu vou puxar o dinheiro aqui. Puxar o dinheiro aqui. Pera aí. É só ele fazer um gol ou terminar empatado funciona aí, Pedrão? Vamos ver, só eu dropar, só eu dropar o dinheiro. Olha, a gente tá mantendo ele aqui, eu tô mais girando. Bloca aí, bloca aí, precisa. Tu jogou aqui no chão ali. Aonde, onde, onde? Comi, comi, comi. Ah, é, tá perto já, meu irmão? Tem dois embaixo, né? Dois embaixo de você, dois. Eu vi, né? Tá clicando, tá vendo aí, vendo aí, vendo aí. Fazer um bolo de merenda, boa, Cristiano. Aonde, aonde, aonde. Senhor sereno, que é isso, rapaz? Fiquei nervoso quando eu vi o pipoco. Meu Deus do céu, eu errei tudo aqui. Um trem horroroso foi mal, peço perdão. Capítulo de quem, Zerto? Bora, bora. Vamos para a próxima. Marcando nova zona segura. Vamos piso? Ah, os caras estavam muito juntinhos, não deu. Avisa aí, esses caras. Aí tá... Quando a gente topa com um time, assim, que razoavelmente tem três, três de QI, eu sei que a gente não pode lutar. Afinal, vamos perder. Três de QI, Furu? Três. É foda, né, velho? Passa a placa e tem placa, velho. Todo mundo, a confusão tá... É. Vou falar aqui com o sacio. E aí, time, nada? Hã? Nada, né, velho? Nada, né, Zan? O quê, velho? Nada aí, né? Por que que a partida do... Union St. Glow's foi anulada, hein? Ó, os caras tão perguntando um negócio aqui, meu suspeito, Vitor. Hum? Se é bom tomar banho no Rio Salgado. O Rio Salgado não é má, não? O Rio Salgado não é má... Ah, Salgadinho, pô. Salgadinho é um rio aqui. Salgadinho, Salgadinho. O riacho aqui é sujo pra caralho, pô. Poluído pra cacete. Porra, aí é foda. Riacho Salgadinho é poluído pra caralho, velho. Jogou merda nele? Merda, sofá, cavalo morto, essas coisinhas. Porra, aí é foda. Aí é foda. Jogou anulado. O que foi que houve, hein? Ah, é. Ó, com debitagem de primeiro ali. Diz que não vai ter ninguém. O que foi que houve, hein? Alguém sabe por que o Guilhomis... Quem é Guilhomis? O jogo aí, porque foi anulado, velho. Foi anulado, velho. Fala uma aposta aí, Vitor. Agora eu não sei o que dizer, não. É bom apostar no NBA, velho. NBA de a merenda, hein? Só que é um jogo acirrado do cranco, meu irmão. O cara fica doidinho, velho. Tô até olhando aqui agora as NBA. Detroit, Itagana. NBA tem jogo direto, né? É. Agora tá tendo, pelo menos, né? Toda dia tendo, NBA, pô. Muita neve, velho. Obrigado, obrigado, amigo. Alisson, ontem eu botei... Fiz uma multiplia de três e veio, velho. Um merendo bom. Obrigado, Almeiro. Milhawk versus Cleaver, ele tá baixo. Qual, qual, qual? Milhawk vai jogar em casa, fora. É, mas tá bem acirrada a odd aqui. Não vai ficar, não, velho. Um 9-3 por um 9-1? Tá doido? Apesar que o Milhawk é... Tô sim, William. Cara, você tá preocupado com a odd, velho. A odd pro Vitória do Retro era 4. Pois é, velho. E o Sevilla, velho. Que eu postei nele, que eu errei. Agora que eu vi... Ô... Ô, Patrick. Aquela dali, velho. Todos se fuderam, velho. Tá de boa sim, William. Vai ter muito inimigo lá. É bom ficar de olho bem aberto. Vejo vocês do outro lado. Primeiro time da aposta quando perde é foda, velho. Cara, quando lança acompanha, né, ô Papito? O papito vai me lançar. Evita o gás. Vai pra onde? Avança na zona segura. Ó, o trem, o trem, o trem, o trem. Opa, opa. Vai pra onde? Que pulou, não, pulou, não. Não. Agora já foi. Não, pra cá, ó. Vem vindo pra cá. Não, 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 não. Esquece, esquece, esquece. Não pode pegar o download, poxa. Não esquece, Jesus. Trem, 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 trem. Trenzinho, trenzinho. Pô, Gabriel, tá foda, não. Não tem jeito. Lucas, eu vou ser bem honesto, velho. Eu também não sei, não. Só me disseram pra ficar quieto e aceitar o convite. Aí eu fiz isso aí e deu certo. O pior que eu... O Fábio tem um gênio, né? Ele é roca, né? Como é que tu fez, Fábio? O quê, pô? Consegui puxar a partida. Poxa, só... Quando eu ficar piscando que nem um vadia, eu ficar dando o Esca até parar de piscar. Aí pode chamar o Danilo. É. Eu tô dando o Esca até parar de piscar, tá? Peguei o... Olha lá, ele. Pera aí, Vitor, que eu vou fazer aqui nessa aí. Tem gente do seu esquadrão fora da zona segura. Vou fazer uns apostas nessa tua aí, Vitor. Eu vou pegar um gulagzinho extra aqui, porque ele já joga em gato. Ah. Olha agora, hein. Tô contigo, Jazan. Olha agora. Vamos pegar uma caçada, vamos pegar uma caçada. Porra, Pedrinho, vai lançar uma harta, velho. Ela vai ter que aprender... Aqui, ó. Tem brinca aqui, depende aqui, ó. Ela vai ter que aprender o seguinte. Aqui, ó. Os caras atacando, atacam a área um no outro aí, ó. Ela vai ter que aprender a setorizar, diga aí, galera. Setorizar. Cadê, Zan? Aqui, acho que é aqui em cima, depois, gasolina, alguma coisa, por aqui. Tô tentando, Kevin. Pô, a gente tá doido, hein, Zan? Eu tô que nem o Detroit Pichon, velho. Tá rolando. Um lugar aqui, velho. Cadê? Aí, ó. Ó o tiroteio, ó. Tá vendo? Eu tenho um ataque aéreo e um ataque de morteiro, tá? O Fabio tá lá na cidade. É, é civil. Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava resolvendo um problema aqui, ó. Na frente aqui tem mais dois. Na frente aqui, Vitor. Ó, lá direito. Nossa, no placa. Aqui, ó. Nossa senhora. O trem tá feio aqui, não tá bonitinho, não. O cara correu. Aí, ele aí. Olha aí. Olha aí, olha a mão, velho. Meu Deus do céu. Ah, não, eu postei no... Não. Eu tava aqui. Aqui em cima, aqui em cima. Tem milho de placa. Ligado, fica ligado. Vitor, aqui, ó. Vamos pegar a placa no Corrida do Lindo aqui. Fala. Fala. Ajuda, time. Não, 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 não tem ninguém. Não tem time. São dois aqui, são dois aqui. Tem cara comigo aqui. Tem ele. O cara tá com mais medo que eu, então. Deve ser ruim. Se sobreviver, vai remobilizar. Na verdade, ele é um pouquinho melhor que eu. Bora, Vitor. Pega o cartão. Então. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, espanheiros. Sobe, 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 sobe. A hora é agora, Vitor. Pega a metralhadora. Tem que ser louco. Vitor, não aberto aqui, ó. Na nossa frente agora. Tem que ter, tem que ter. Fica aberto, Vitor, olha aí. Soldando na A. Olha aí, Vitor. Mais um. Mais um, Vitor. Acabou de boa. Tento time aí, tento time aí. Tem não. Oi. Tá, merda. Nossa. Seu companheiro tomou um sacode. Vai voltar pra base agora. Olha agora. Entrei, entrei, entrei. Pera aí, que eu tô pegando roupa aqui, que eu tô nu. Vitor, Vitor. Pera aí, zafa. Não, não tem que ter um lugar, hein. Vai, 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 vai. Mirlê, Mirlê, Mirlê. Eu pulei, eu pulei. Bora. Bora. Tem uma caixa de armamento chegando. Entrei, entrei, entrei. Puta merda, o que isso tá acontecendo, né? Tem que ir, segura. Entendido. Lampal 3-1 se aproximando. O GAS tá chegando. Avança para o seu segredo. Tem que acreditar, vó. Não tá o plano. Qual o plano? Não, fica tranquilo. Aqui na também. Tá, mano. Entra de novo. Ó. Que porra. Ó. Ali, ó. Calculei. Tá aqui, ó. Olha ele aí. Chegou. Cadê? Eu tô com gasolina de menino. Olha aí. Aqui, ó. Esse trocantilho aqui na nossa tela. Trapela, tropela, tropela, tropela. Tem outro aí, ó. Atrás. Pode atropelar, pode atropelar. Lá vai, olha aí. Sai dentro, sai. Tá dentro. Tem caixa, tem placa. Ele apaga lá. Meu Deus. Eu vou pegar a caixa de placa. Ele não piquei pegar. Eu demorei ali, véi. Puta, merda. E o BR1 aí? Mataram, zão. Cara, eu tava sem placa. Eu tava precisando de roupa, pô. Torra nu. Peguei um, zão. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Eu tô caído aqui. Olha o gás, hein, zampa. Não, é correr. Vamos correr. Já caí de novo. Mestre, meu. Se querésse. Eu pensei que eu tava jogando contra dois caras. Ele tava de um lado, do outro. Ele tava perto de mim. Que é isso, por quê? Esse cara... Nossa. O Vitor Changinheiro. Deu ruim, deu ruim. E aí, Viro, tá safe aí? Não, nada. O negócio tá muito ruim. Ah, olha agora. Eu me feio, cai com você. Calma que eu sei reconhecido por isso aí. A situação era muito horrorosa. Era. Pega esse revives. Revives aí. Parece que eu não esperava. Olha, a patela do Viro, que olha o Binda não. Os caras me invadiram aqui, eu acho, velho. Fala comigo, ô carai. Não, não. Nossa. Eu já era, já postei na Atlanta. Me enferrei. Ih, Binda. Dá pra dar cash out, viado. Esse foi na Betano, Vitor. Será que vai dar? Não, tá. Eu confio, hein. Eu confio, hein. Ah, não tá aqui. Oxi. Não, eu vou não dar cash out. Rapaz, será que a atuda não ganha, viado? Vindo pra lá. Tem muita gente brigando lá. É, vai pra esse prédio mesmo, Zanfa. Perfeito. Não, eu só quero pegar o dinheiro aí na loja. Eu vou nesse prédio aqui pra pegar o dinheiro. E correr naquela lojinha lateral, minha artilina. Lateral, lateralizada. Carapau, world. Esse... Esse cara aqui não tem... Ai, fodeu, eu perdi a minha. Não, pode comprar o CMZ, que o CMZ compra mais. Não tem andar de baixo, né? É. Bill. Vai pro Zanfa, Binho. Zanfa. Tem, tem, tem. Aqui, ó. Chama o Binho, Zanfa. Chama o Binho, chama o Binho. Olha aí, olha aí. Olha o dinheiro, olha aí. Olha o dinheiro, olha o dinheiro. Bota, fodeu do Binho, o dinheiro do Binho. Pega um só beleto desses. Pega aquela arma lá, Zanfa. Muito bala. Aqui, Zanfa, aqui, Zanfa. Dá o dinheiro, Binho. Dá o dinheiro, Binho. Dá o dinheiro, Binho. O dinheiro, Fábio. O dinheiro, Fábio. O Fábio é lento demais, velho. Tá com o Zanfa, filho de cachorra. Porca-prenha do caralho. Pera aí, o que é isso? Era meu amigo, Binho. Tem um cara ali. Também, pai. Joga o carro dentro da casa e me compra. Acabou-se. Mente, 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 mente. Pera aí o cara. Comprar você, não, porra. Pera aí, o cara. Mente, pera aí. Ô, Zanfa. Cadá, dando crítico, dando cleavers. Ô, Zanfa. Dando cleavers. Ô, Zanfa. Olha a quantidade de dinheiro que eu tinha. Corre, Fábio. Corre, Fábio. Eu quero que você se lasque, velho. Você tem dinheiro, você ainda tem que fazer todo o trajeto até a loja e comprar. E você não tem essa capacidade. Já o Vieira, como profissional, com zero reais, tem a capacidade de juntar nove mil e comprar nós três. Faz um lap dance nele. Caralho, tirou pra merda. Faz um lap dance enquanto ele joga videogame, vai. Pede pra ele bater no seu bumbum. Chama ele de papa. Papito. Beleza. Dá um. Na cabecinha só. Pra tirar a sensibilidade dele, vai. Filha da puta. Ah, o alvo da caçada sumiu do mapa. Contrato falhou. Vai ver, tem uma lojainha à frente. Só me comprar que vai dar tudo certo. Pronto. Agora deixa o Zanfa aí e se for comprar uma arma pra mim. Trevis, me compra ali, velho. É, né? Eita, Zanfa, tenho que fazer o trajeto da loja. Não, eu fiz um plano e ele está na loja. É, né? Vou colocar a minha arma aqui. Inimigo chegando na arma. O cara não me comprou, velho. Vier, o cara não me comprou, velho. Não me comprou, velho. Caixa de placa aqui, aparato. Caixa de placa, né? Vier, o cara não está me comprando, velho. Eita. Meu amigo, com o cara escudo, se passou o cara, o cabelo está morrendo, viado. Comprou caixa, velho. Filho da peste. Se inútil, velho. Aham. Se inútil. Falando para você, velho. Olha isso, olha ele. Olha ele jogando videogame. Olha aí, que horror. Olha que horror. Estou tentando achar dinheiro aqui. Eu estou aqui, Vier. Eu tenho dinheiro aqui. Chega aí. Olha ele jogando. Olha ele jogando. Olha a frente dele. Olha. Olha que horroroso. Olha ele jogando. Um negocinho ali, hein? Olha o cara jogando videogame aqui. Olha o cara. Está jogando bem, velho. Finalizou? Está bem, hein? Está. Caralho! Foi uma barba, hein? Que nem um cocô. O anjo Gabriel, ele veio para cobrar. Eu fui o mau menino. Peraí que tem jogo. 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 Ai, ai. Ô, Vier, tu está morto? Eu estou morto. É porque o Zanfa traçou um plano. Pensei que o Vier ia comprar ele. Ai, eu comprei a minha arma, pô. Onde é o cara olhar as apostas esportivas lá na tua, hein? Na nacional? Não, na outra. Na Tano? Aqui eu fiz apostas, mas sumi, é. Tem mais dinheiro, hein? Tem mais dinheiro. Caralho, velho. Qual é o plano? É para comprar os Zanfas? O voando. Isso, isso, isso. Para eles. Aqui, a apostas é aberta. Vamos ver a apostas. Tentar achar dinheiro aqui. Você comprou ele de novo, Vier. Ele tem mais dinheiro, né? Não importa. Não importa? Não importa. Fala mais, fala mais. Fala mais aí, o mortinho. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele vai fazer essas porras aí. Não. Olha o Fugminense, o cara em cima do C. Fugminense. Estou correndo, estou correndo. Não, Fugminense, olha a caixa aí embaixo. Fudeu o Vitor. Fudeu o Vitor. Não, fudeu, não. Fudeu é para quem? Fugminense, porra. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. É, essa porra. Caralho. O cara estava calma de loadado, pô. A gente vai matar eles, hein. Vai dar não, velho. Dá sim, pô. Vai dar não. Dá sim. Não vai dar, não. Pode ver, pode ver. Vai, o radar portátil. O que é isso? O cara sabe fazer, velho. O cara sabe fazer o rolê, velho. O jogo, o que é o jogo. Ele está me atindo, cara. Estamos quebrando aqui tudo já. Já lhe ajudei, Zan. Cás se movendo. Meu Deus. Atrás. Atrás. Meu Deus. Eu troquei, eu troquei comigo. Eu vi, eu vi. Pega a arma. Tem uns caras chegando aí doido. Muito bem. É amigo, é. O cara passou do meu lado, viado. Vai. Não, não, não. Espera aí. Não tem de nada, velho. Esse jogo aqui ainda é o Warzone 3. Joga essa caixa de Kenga aí que está foda. Espera aí, espera aí. Oi, Tom. O cara passou do meu lado e de repente me estufou. Na merda aqui comigo, na merda. Peguei um. Entendi. Finalizando, tá finalizando? Que foda. Ah, é isso, caralho. Olha lá. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Voltou na frente aí. Entendeu? Olha lá. Olha lá, amigo do cara, velho. Não é descavão do câncer da gosto não, velho. Mandei essa Mzinha, esse porro. Olha aí. Estão xingando vocês aí? Tá, tá xingando vocês aí. Ai. Me acertaram. Tá no ele, tá? Puxou, puxou aqui, puxou aqui. Cuidado. Se foder, tartaruga. Que tartaruga. Ih, restou dois lá, hein? Comprou. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Descer na área, hein? Comigo descendo na área. Em cima eu achei, em cima eu achei. Vamos lá trazer o Fábio. Olha o Coguru. O Coguru tá abaixo. Tá lá, ó. Tá lá atrás e o cara tá lá no beira d'água, lá, ó. Lá no beira d'água. Nossa, tem três ladrão aí, velho. Meu Deus do céu, perdemos. Tem um cara chegando. Tem um cara indo aí. Vira, vira, vira. Ai, morri, morri. Eles vão me pegar. Aqui, já me pegou. Em cima de mim. Deu bem, Fábio. Deu bem, Fábio. Deu bem, deu bem. Derrugou. Bota a cara, bota a cara. Mais um, mais um. Fetei na granada. Fetei, ele tem. Ó, sobe lá, sobe lá, sobe lá. Fiquei no balão. Força, 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 força. É não, viado. Porra, porra. Deve ter eu, mano. Entrega de armamento aliado a caminho. Esqueira, esquerda, aqui. Fábio. Cara, que susto, velho. Vai em cima, inimigo. Nada, dá pra fazer nada aqui. Iniminho chegando na aula. Não dá. Recou o time, recou o time. Eu comigo, eu achei o time. Tem, 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 tem. Na escada. Morreu. Derrubar, tem um derrubado aqui em cima. Você vai ver... Porra, eu jogo, gente. Tô fazendo não, caralho. Perdemos. Tá? Um tiro. Morri. Ali foi play, velho. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá comigo, tá comigo. Caraca, tá com a mesma... 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 Corrieira, velho. Corri, corri. Não segura nada. É ele, o bazuqueiro, velho. O que tá acontecendo aqui, cara? Eu tô morto, velho. Quisar me comprar aí? Tomei. Tá vindo por trás, vindo por trás. Vindo por trás aqui. Muita gente. Corre, corre, corre. Muita gente demais. Pega uns hoblets aqui, um... Um protesseiro. Caralho, velho. O cara não morreu não, velho. Como é não? Tem uns caras que se recusam. Acho que o cara faz assim. Quer morrer? Não. Beleza. Morri. Tá aqui comigo. Morreu, Zapa. Aí, morreu. Amassado. É o tevinho. Ô, vieram o mapa. Eu não vi o mapa não, velho. Sai de mim, velho. Tem um ladrão, velho. Beleza. O profissional que não vê mapa, bicho. Nem eu, velho. É muita gente, é muita gente, é muita gente. Nunca, dois anfa perdeu um contra 17. Nunca, dois anfa. Fogo liberado. Pois é, essa porta eu coloquei... Ainda eu coloquei no Santa Cruz. Dois a um Flamengo. Joga, 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 joga. Gás se aproximando. Melhoria de campo ativada. Ô, gás, Zapa. O cara voando, você viu, né? Porre, porre. O cara voando, você viu, né, Zapa? Não, não tem ninguém ali. Pois não. Como é que... Meu Deus. Esse prédio não sai do outro lado. Um rodarzinho. Um rodarzinho. Aqui, ó. Pega o que você tem aqui. Joga o rodarzinho. Pega esse aqui também. Pega esse aqui também. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Radar. Radar aqui, radar, velho. Radar, zapa, zapa. Esse trem aqui. Jogou. O mapa agora. Tá um trabalho. Morri. Né? Tem que sair daí, tem que sair daí. Tem que sair daí. Tem que sair daí. Tem que sair daí. Fica aí tranquilo. Fica aí tranquilo. Fica aí tranquilo. Fica aí tranquilo. Aí, 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 aí. Pega no breu, pega no breu, joga lá. Saveiro pega no breu. Alá, Jojo. Vitão. Ó, fica quietinho, Zan. Quietinho, ninguém vai te ver. Zan, não precisa pegar agora não. Você lembra do beiradeiro? Você vai virar o beiradeiro, Zan. Você. Olha aí, tem o cara na sua esquerda. É agora, é agora. Pelo container. Vai, vai, vai. Sem fazer barulho, sem fazer barulho. Calma. Para aí, para aí, para aí, Zan. Para aí. Espera o gás chegar, espera o gás chegar. Não, vai tossir. Se ficar, vai tossir. Vai tossir, não. Quando eu falar, tu vai pular o container atrás de você e vai pra esquerda, hein. Vamos lá, pula, 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 pula. Espera a vida. Para a esquerda, para a esquerda, Zan, para a esquerda. Fica na porta. Porra. Meu Deus, te deram. Valeu o esforço. Não vamos se abater. Volta para a base e para o relatório. Tinha uma janela aberta, ele vai na que está fechado, ele quer quebrar. Próxima vez que eu vivo para falar com nós aqui, tá? Não gaguejo não, tá? Rapaz. Padrereira, meu amigo.